Olha só, hein, Lavras? Jovens tentaram danificar a câmera de segurança de um prédio no centro da cidade. Eita! Põe no ar! 1h52 da manhã. O circuito flagra três jovens subindo a rua. Um deles está com uma mochila. O grupo atravessa a rua e a imagem corta para outro ângulo. Repare que agora já não são três, mas sim cinco rapazes. Um deles até coloca o capuz. Talvez não queira ser identificado. De repente, todos saem de cena. O silêncio predomina. Segundo informações da polícia, os jovens foram flagrados na rua Bernardino Macieira, que fica bem no centro de Lavras. E ainda, segundo a polícia, os suspeitos queriam arrancar ou danificar o circuito que fica instalado no prédio. Os moradores do prédio acionaram a polícia militar. Aí acionaram a polícia militar, a polícia vai atrás, a polícia prende e se for menor não acontece nada.